Hoje eu vim falar de um erro que é muito comum para quem está aprendendo inglês e esse erro é como falar inglês, fazer uma pergunta. A gente já aprendeu que fazer inglês tem duas formas de falar ou do ou então make. Então o certo seria do a question ou make a question. Então, normalmente muita gente fala make a question porque do a question soa muito esquisito. Só que make a question está errado também. Sabe por quê? Porque normalmente a gente tem que traduzir do português para o inglês, a gente monta a frase em português e traduz para o inglês. Só que a lógica dos dois idiomas é diferente. Em português a gente não pode falar perguntar uma pergunta. É muito esquisito, é redundante. Ninguém fala isso. Só que no inglês o certo é justamente isso, perguntar uma pergunta. Então, quando você falar fazer uma pergunta em inglês, você deve falar ask a question. E essa foi a dica rápida de hoje.